Olá, galera do Drone em Foco! Vamos dar uma desmagoada por aqui hoje, gente? Hoje a gente tá aqui em Barra de São Miguel. Opa, deu uma travadinha aqui, mas eu já tô acertando o drone. Espera aí um pouquinho. Opa, beleza. Gente, aqui tá eu e a minha namorada, o eterno namorado, e a gente vai dar um joinha pra vocês aqui. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho, meu amor. E vamos subir o drone com força, vamos subir com pressa, pra gente dar uma olhadinha na entrada dessa cidade linda e fazer uma visão panorâmica aqui dessa praia maravilhosa. Opa, viu? Lambia de um coqueiro. Caramba, que legal, gente. Esse lugar aqui é lindo. Vocês vão ver nas próximas imagens aí, nessa filmagem que vale muito a pena. Conhecer a praia da Barra de São Miguel, aqui em Alagoas. Vocês precisam, se passar por aqui, se tiver com vontade de tirar férias, vocês precisam ver a Barra de São Miguel, porque é top! Eu vou até retornar aqui. Tô fazendo um retorno aqui meio caranguejo. Eu tô retornando caranguejo, porque eu não parei o carro na curva ali. Parei ele lá perto daquela vendinha, pra que eu pudesse pegar aqui o portal, né? A entrada da cidade de Barra de São Miguel. E eu quero fazer isso aqui bem pertinho, pra vocês verem, que eu tô aqui no portal, na entrada. E da entrada a gente vai fazer um voozinho ali, por cima dessas casinhas ali. E vamos dar uma chegadinha lá na praia, pra vocês verem ali como é a praia da Barra de São Miguel. Olha que legal, olha isso aqui. Eu tô descendo do lado dos fios, opa, opa, tem fio reto aqui, mais um pouquinho pra frente. Quase que eu vou em cima da fiação, gente. O drone ia se acabar, simplesmente. Deixa eu olhar pra baixo aqui, opa, deixa eu olhar pra baixo aqui. Eu tô imitando o mestre do Vanzan, ele faz isso, né? Ele dá uma viradinha com a câmera, olha, opa, passei no fio. Agora eu olho pra frente e desço. Gente, muito bacana esse dia maravilhoso que a gente tá aqui. Poxa vida, esse dia é dia primeiro, né? Dia primeiro de fevereiro. A gente tá chegando aqui à Barra de São Miguel. Seja bem-vindo. Vocês já estão vendo por ali? Olha ali, pessoal. Seja bem-vindo à Barra de São Miguel. Esse é o portal da cidade, Praiana, uma cidade linda. Vocês vão ver aí, vão poder comentar, né? Fazer os comentários e me dizer se realmente é bacana ou se não é bacana. Dá aquela curtida, dá aquela descurtida. Eu vou empadrar bem legal aqui essa plaquinha. Seja bem-vindo à Barra de São Miguel. Então vamos lá. Vamos retornar aqui e vamos dar aquela voadinha bacana por cima daquelas casinhas ali, até o Nadeirão pela praia, pra gente conhecer aí a Barra de São Miguel. Essa aqui foi indicada pela minha prima Carla Grieri. Ela que indicou isso aqui pra nós, ó. Há um tempão eu passei com a minha prima aqui, voltando de Porto de Galinhas, Pernambuco. Me apaixonei, pessoal, dessa vez. Hoje, eu tirei o dia pra passar aqui, né? O dia 1º de Fevereiro de 2022, pra passar aqui, nesse lugar maravilhoso. Depois tem mais vídeo dessa praia aí, a gente vai lá na beiradinha. Agora a gente tá aqui na entrada e a gente vai romper aqui esses condominhos, esses terrenos, essas casinhas aqui, e vamos chegar lá na beirada pra vocês conhecerem. Pelo alto, né? A praia da Barra de São Miguel. Gente, olha aqui, olha aqui. Que lugar bacana, né? Tem bastante verde por aí. As casinhas bem legais aqui. O lugar é muito bacana, tá? É um bairro muito simpático. Bairro não, uma cidade, um povoado. Eu não sei bem, eu quero que vocês comentem aí, quem conhece, se é povoado, se é cidade. Barra de São Miguel. E aqui a gente já tá chegando, ó. Nós estamos próximos à orla. E sabe o que é interessante dessa praia, pessoal? Eu acho maravilhoso. Vocês estão vendo aquelas pedras ali? Aquela, tipo aquela coluna de pedras ali? Aquilo ali não deixa a onda bater, gente. Então, quando a gente entra nessa orla aqui, entra na beira da praia, Pessoal, é muito gostoso a água, cantinha, totalmente diferente do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, as praias são lindas também. Mas não tem água quente igual aqui. Aquela, as águas, assim, quentes, olha que delícia, gente. Olha lá, olha onde estão esses barquinhos, essa orlinha aí. Assim que nós chegamos, a gente já, 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 já pulou pra dentro aí, ó. Já pulamos pra dentro da linha. E foi gostoso demais, foi gostoso demais. Passar o dia de hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, aqui nesses guarda-sóis aqui, ó, ali na frente. Nesses aqui, não. Aqueles mais na frente ali, ó, nós ficamos por ali. Passamos o dia ali. E eu tô aqui agora fazendo essa gravação pra mostrar a vocês que delícia, gente. Isso aqui, ó, essas aguinhas que vocês estão olhando aí, meios verdeadas, elas são um bem de água quente, salgada, mas é uma coisa gostosa demais. Essas pedras, eu não sei como chama isso, né? Talvez tenha um nome aí próprio. Elas seguram o mar. Então, passa muito pouca água pro lado de cá, onde tá esse barquinho aí. Olha que legal esse barquinho. Ele tá navegando ali, ó. No rasinho, mas tá. Então, essas águas verdinhas do lado direito, pessoal, elas são quentíssimas, quentíssimas mesmo. Dão um banho extremamente relaxante. É muito lindo. E olha só o visual. Olha o horizonte desse lugar. Eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar agora, a partir de agora, a gente tá na metade do filme aí, da gravação, eu vou deixar vocês curtindo essa maravilha. Vou deixar vocês curtindo. E eu quero pedir vocês que estão no canal pra comentar, pra curtir, pra compartilhar com as pessoas, porque eu vou colocar no título aqui, o nome dessa praia, no título do YouTube, que o YouTube possa ser relevante, né, que o YouTube possa entender que somos relevante, pra levar a nossa informação de passeio aí, pra quem quer passear, pra quem quer conhecer aí as praias aqui de Alagoas, não pode deixar de passar nessa praia linda e maravilhosa aqui, gente. Olha, olha que bacana. Eu vou deixar vocês só com as imagens, tá? Minha voz é uma voz rouca, ruim, uma voz feia. Olha que coisa gostosa. Mas eu gosto de participar com vocês do vídeo, né? Tem hora que eu penso, vou colocar só música e vou deixar o vídeo rodando. Tem hora que eu gosto de participar com vocês do que eu tô vivendo aqui agora. Olha que legal, olha. Essa pedreira aí, essa coluna de pedras, isso deve ter um nome, né, próprio. Ela segura a água e passa pouquinha água pro outro lado. E quando essa pouca água passa pro outro lado, eu acredito nisso, não tenho certeza também, eu acho que é tanta disso que quando a gente entra na água, a água tá morna, tá? Tá tosse que é vento, tá quente. E o banho se torna um banho relaxante. Essa é a praia, é a praia de São Miguel, né? Praia. Pô, meu Deus, eu disse que é até rápido lá. Eu tô tão empolgado com essa natureza, tão empolgado. Olha que coisa linda. Tô empolgado com... Olha que coisa linda, gente, olha. Olha que coisa linda. Eu vou deixar vocês curtindo aí. Obrigado pela parceria, obrigado por assistirem, obrigado por curtirem, por não curtirem. Coloque aí algum comentário se você não gostou de alguma coisa, pra que a gente possa melhorar o canal e levar imagens e lugares maravilhosos pra vocês. Muito obrigado, galera, por vocês ajudarem aí o Drone em Foco a crescer. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto